Pessoal, então seguindo aí, agora em relação à obstrução de alça fechada, geralmente a gente vê um sinal muito característico, que é esse sinal do rocambole. O que é isso? O mesentério, os vasos no mesentério, eles ficam meio que rodando aqui, e forma como se fosse um rocambole aqui, várias camadas de vasos, e isso aqui é um sinal bem característico de obstrução em alça fechada, principalmente de alças de delgado. Além disso, a gente observa a dilatação difusa de alças de delgado, as alças ficam dilatadas, mas ainda com uma parede com espessura até razoável, e preenchidas por líquido. Então, isso aí é a obstrução de alça fechada. Sempre cai em prova também, volvo de sigmoide, é uma emergência cirúrgica, é o volvo de cólon mais comum, é o volvo de sigmoide. Geralmente, o cólon vai rodar em torno de si mesmo, e promove a dilatação do sigmoide comprometido. Com isso, o sigmoide perde suas alçações, e o aspecto radiológico é o aspecto em C, ou aspecto em U invertido, também conhecido como sinal do grão de café. Essa aqui é uma radiografia simples, bem característica aqui, de um volvo de sigmoide, realmente parecendo um grão de café. O volvo de seco é um pouco diferente, na verdade, o que você vai ver? Na radiografia simples, você vai ver a bolha secal invertida, e ocupando o quadrante superior esquerdo, e ele fica deslocado anteriormente. Então, quando você faz também a tomografia de abdômen, você não consegue caracterizar o seco lá na fossa ilíaca direita, e ele fica anteriorizado, deslocado anteriormente, e ocupando aqui esse quadrante superior esquerdo. Então, aqui na tomografia, a gente pode ver aqui um seco, um volvo de seco, e aqui nesse corte coronal, um pedaço do volvo de seco. O que tem aqui nesse caso? A gente vê esse ar na parede do seco, esse é um negócio que a gente chama de pneumatose intestinal, eu já mostrei no vídeo anterior. A pneumatose intestinal é um sinal de sofrimento de alça, então isso aqui é uma emergência cirúrgica. Outra condição que também pode aparecer é a intussuscepção intestinal, ela ocorre por uma migração de um segmento do intestino para dentro do intestino adjacente, e isso promove um quadro de obstrução intestinal e isquemia. Basicamente, uma alça entra dentro de outra alça intestinal. A intussuscepção intestinal é um quadro que a gente caracteriza geralmente em crianças, então geralmente em crianças a gente vê muito mais isso do que em adulto. E quando a gente vê em adulto, geralmente está relacionada a alguma lesão tumoral. Em relação à clínica do paciente, o paciente geralmente tem dor abdominal encólica e aparece frequentemente nas provas, nas crianças, essa clínica de fezes em geleia de framboesa. O que é isso? Pela intussuscepção intestinal ocorre uma constrição dos vasos sanguíneos, isso leva a um edema da parede das alças, e isso leva a uma descamação da mucosa com sangue. Então, o paciente tem uma descamação da mucosa e ele evacua, o paciente tem fezes com essa morfologia em geleia de framboesa, que nada mais é que sangue descamado a partir da mucosa. Então, isso aparece em provas e sempre que aparecer isso, vocês têm que marcar como alternativa a intussuscepção intestinal. Outra coisa muito frequente é que esse achado é um achado geralmente palpável, a intussuscepção é palpável geralmente nas crianças. Em relação ao comparativo da população pediátrica e a população adulta, a intussuscepção é a causa mais comum de obstrução intestinal em pacientes de 6 meses a 2 anos de idade. Em cerca de 95%, ela é idiopática, entre aspas, porque geralmente está relacionada a uma hiperplasia linfóide. Por exemplo, a criança tem uma gripe ou infecção de vias aéreas superiores, aquilo ali leva a uma hiperplasia linfóide. E nesse crescimento do tecido linfóide na alça intestinal, isso leva à formação da intussuscepção. O local mais comum é na transição iliocólica. Já na população adulta, é uma causa rara de obstrução. O que difere muito é que 90% das vezes tem um motivo específico. Ou o paciente tem um tumor benigno, um pólipo intestinal, uma lesão neoplásica maligna, alteração inflamatória. E o local mais comum é na transição ilio-ileal. Perdão, é na região ilio-ileal, ou seja, o ilio entra dentro do ilio. Então, bem diferente aí o quadro. No adulto, geralmente tem uma causa, geralmente é um tumorzinho. E na população pediátrica, geralmente é idiopática. Na radiografia, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma massa de partes moles que ocupa o quadrante superior direito, que obscurece aqui o contorno do fígado. Então, o fígado está nessa topografia, você não consegue ver o contorno inferior do fígado, porque tem uma massa aqui nessa região que está obliterando, ela está fazendo aqui um sinal da silhueta junto com o fígado, e associada à dilatação intestinal. Na população pediátrica, é muito comum, era muito comum, fazer o diagnóstico anteriormente, antes, com o enemo opaco. Então, aqui nesse paciente, introduziu a cânula na região retal do paciente, injetou o contraste, o contraste veio e parou nesse ponto. Parou nesse ponto aqui, formando aqui esse sinal do crescente, o sinal do menisco, parece uma lua crescente aqui, então para nessa região. E uma coisa muito interessante é que nas crianças, o enemo opaco já é também o tratamento. Então, o radiologista vai insuflando o ar, vai insuflando mais contraste e consegue desfazer a intussucepção. Então, na criança, na população pediátrica, o enemo opaco, além de ser um exame, é também o tratamento. O ultrassom é muito bom para fazer o diagnóstico. Eu tive alguns casos quando eu estava na residência. O que a gente vai ver? A gente vai ver também esse sinal do alvo, quando você vê no transversal, você vai ver aqui uma alça, uma alça dentro de outra alça. E quando você coloca no longitudinal, é como se você visse uma alça engolindo outra alça. Essa alça aqui parece que está mordendo, está comendo essa outra alça aqui. Então, essa é a intussucepção intestinal. Esse sinal aqui também, o sinal do alvo, é também conhecido como sinal do pseudorim, porque a parte mais interna fica mais branquinha, como se fosse um rim. Mas eu prefiro chamar de sinal do alvo. Aqui na tomografia computadorizada, num paciente adulto, a gente vê uma alça e dentro dela uma outra alça, num corte mais inferior, aqui você consegue ver a alça entrando dentro da outra alça. E aqui um lipoma. Esse paciente tinha um lipoma e esse lipoma aqui, que na verdade propiciou a formação da intussucepção intestinal. Então, sempre lembrar de procurar uma lesão expansiva associada no paciente adulto, levando a intussucepção intestinal. O ilio bilhar. A gente falou um pouco de ilio bilhar na aula de vias biliares. É uma complicação incomum da colelitias. Geralmente, ocorre por uma fístula bilioentérica, ou seja, o sistema bilhar se comunica com o intestino. Na grande maioria das vezes, essa fístula acontece entre a vesícula biliar e o duodeno. Então, por um processo inflamatório da vesícula, ela adere ao duodeno, isso forma uma fístula. E um cálculo grande aqui, ele pega e migra. Migra, migra, migra e geralmente aqui na transição ilio-secal, o cálculo fica empaquetado e promove um abdômen agudo obstrutivo. O ilio bilhar, ele tem uma tria de clínica, uma tria de radiológica bem conhecida, que é a aerobilia. O que é a aerobilia? É a presença de ar no sistema bilhar. Então, você tem ar no interior do sistema bilhar. Além disso, promove a dilatação de alças, que é o que o número 2 está mostrando aqui. E o cálculo aqui impactado na junção ilio-secal. Então, como dentro de alça tem ar, pela presença da fístula, o ar entra para dentro do sistema bilhar e forma aqui a aerobilia. O cálculo, ele promove uma obstrução intestinal e aí você consegue ver esse cálculo bilhar ectópico. Aqui novamente, aqui a tria de Hiegler, mostrando aqui o ar dentro do sistema bilhar. Uma dilatação de alças de delgado e aqui o cálculo impactado, promovendo a dilatação das alças. Então, gravar aí a tria de Hiegler, que é composta por aerobilia, obstrução de alças de delgado e cálculo bilhar ectópico. A síndrome de Bolveret é o duodeno bilhar. Na verdade, a fístula, ela não acontece ali no duodeno, né? Então, o cálculo, ele se há naquela porção mais comum do duodeno e o cálculo, ele se aloja no duodeno proximal ou no estômago. O ilio-biliar mais comum, que eu falei anteriormente, a fístula mais comum entre a vesícula e a segunda porção do duodeno. Aqui não, no duodeno biliar, o cálculo, ele vai ficar alojado no duodeno proximal ou no estômago. E o fenômeno é o mesmo, né? O paciente, ele tem a aerobilia, né? Observa o ar aqui na porção mais central do fígado, né? Onde estamos aqui nessa região. Dilatação do estômago, olha o estômago todo dilatado. E o cálculo aqui impactado aqui na primeira porção do duodeno. Tá? Então, esse é o síndrome de, a síndrome de Bolveret, ela acompanha com vômitos, né? O paciente tem vômitos, desenvolve vômitos aí e essa dilatação de estômago, cálculo impactado e aerobilia. Não confundir aerobilia com o portograma aéreo ou aeroportograma que eu mostrei no começo da aula passada. Aqui o aeroportograma, geralmente o ar, ele fica na, ele vem até a periferia do parenquima hepático. Aqui no aeroportograma, o ar, ele fica confinado na região mais central do parenquima hepático. Tá? Abdômen agudo perfurativo, existem várias causas, né? Úlcera péptica, neoplasia, perfuração por corpo estranho, uma diverticulite que perfurou o esquema intestinal. E na grande maioria são causas, né? Abdômen agudo perfurativo, vocês vão ver que os professores cirurgiões, eles falam que é uma causa geralmente cirúrgica, né? Os achados por imagem, classicamente é o pneumo peritônio, né? Se for uma alça, se for um segmento intestinal peritonizado ou se for retroperitonizado, um retro-pneumo peritônio. A alça que tá comprometida a ter um espessamento parietal, você vai ver um edema ali das partes moles, líquido livre na cavidade. E se você der contraste por via oral, que não é obrigatório, tá? Isso não é obrigatório dar contraste por via oral. Mas se você der o contraste por via oral, você vai ver ali o ponto que tá tendo o extravasamento, né? Então, você consegue caracterizar muito bem. Então, um dos sinais, né? Na radiografia simples é o ar sub-diafragmático, né? Inferindo aqui um pneumo peritônio. Se esse paciente, ele não fez uma cirurgia recente, isso aqui com certeza foi uma perfuração de alça. Tem o sinal de Hiegler. O que é o sinal de Hiegler, né? O gás na cavidade peritonial, ele delimita melhor a parede intestinal, né? Mostrando aqui a parede externa e a parede interna, que é o que as setas estão mostrando. Então, quando você vê as paredes da alça intestinal muito bem, igual a gente tá vendo aqui, né? A gente geralmente não vê com essa definição. Então, esse sinal é o sinal de Hiegler, mostrando aí que também é um pneumo peritônio, tá? E outro sinal que pode aparecer também é o sinal, né, do ligamento falciforme. O ar fica acumulado aqui na topografia do ligamento falciforme, dando um sinal aí da bola de beisebol, tá? Então, o ar no ligamento falciforme dá esse sinal do ligamento falciforme, que também é um sinal de abdômen agudo perfurativo. É importante falar que ar na cavidade abdominal, na grande maioria das vezes, ela vai decorrer, vai ser uma causa cirúrgica. Mas existem algumas raridades, algumas exceções em que nem sempre é cirúrgico, né? Às vezes é uma condição do paciente e a gente vai ver um pouquinho de ar dentro da cavidade abdominal, que é o DPOC, o pneumotórax, divertículos jejunais, intubação orotraqueal, alguma cirurgia, exame pélvico ginecológico nas mulheres ou o paciente que faz aí uma atividade esportiva vigorosa, tá? Então, o paciente, nessas situações, ele pode ter uma pequena quantidade de pneumo imperitônio, mas não importante igual nas causas que eu mostrei anteriormente. Beleza, pessoal? Então, a gente finaliza aqui a nossa aula de abdômen agudo. Provavelmente eu vou mostrar aí mais casinhos pra vocês depois. Abraço a todos!